Bom dia meus amigos e amigos do canal Zé Vitório Professor Arnaldo, mais uma vez aqui com o compadre Zé e a comadre Rita para mais uma prestação de contas. E dessa vez meu compadre, prestar contas sobre o dinheiro que vem para o reboco de sua casa. Sim senhor. Então vejamos a última prestação que nós fizemos foi no dia 26 de junho, 26 do mês passado, hoje 31 de julho. Então ele está com um mês e uns três a quatro dias por aí né. No dia 26 nós fizemos uma prestação de contas, o referente tinha entrado até o dia 19 de junho e deu um total de 356 reais e 70 centavos, o Rodrigo ficou na conta ao reboco. Vamos ver o que mais entrou depois disso né. Depois desta data, caiu uma Alves dos Santos, fez um Pix de 3 reais. Sim senhor. Lindomar Maria da Silva, essa mora no Rio de Janeiro, ela fez um Pix de 10 reais também para o reboco. Ana Lúcia, é um missionário que era do Acre, hoje mora no Rio de Janeiro, a missionária Ana Lúcia, fez um Pix de 40 reais e 60 centavos para o reboco. E muito obrigado, Ana Lúcia, também Clailma, um grande abraço aí para o pessoal do Rio de Janeiro, muito obrigado aí pela audiência. E nessa mesma data que a Ana Lúcia mandou os 40 reais e 60 centavos para o reboco, ela mandou 20 reais para mim também, disse que era para eu abate seu carro para vir até aqui. Muito obrigado, meu amigo Ana Lúcia, pelo jeito você mandou também para combustível. Obrigado. Obrigado. Ai gente, eu continuo com o roquidão, pega aí muito sal, muita poeira e não consegui me recuperar ainda, não sei se sabe porque eu não fico quieto também né. É, é isso mesmo, eu vou ficar bom viu. Eu não podia falar hoje do Maranhão um pouco, tá meio gripado, tá geral aqui do Maranhão, Piauí né. Dia 23 de, ainda no mês passado, Rosa Maria A.B. Silva. Ah, é Elias e Dourinha, rapaz, Elias e Dourinhas, eles moram em Porto Velho, fizeram um pique de 50 reais para ajudar no reboco. Senhor, obrigado. Obrigado Elias e Dourinha, um grande abraço para o pessoal do Porto Velho, obrigado pelos 50 para ajudar no reboco dessa casa maravilhosa. Vocês mandaram né, para os nossos compadres. Dia 24 de junho, José Luiz Cordeiro da Silva, fez um pique de 10 reais, obrigado José, um xarapim seu. Hilton Souza dos Santos, 5 reais, obrigado. José Luiz, fez um pique de 20 reais também, José Luiz aqui para com o Marieta, com o Pai de Zé fazer o reboco. Pois é, agora dia 3 de julho, a Maria Creuza, esse porra do Cutil, fez um pique de 20 reais para ajudar no reboco, muito obrigado Elias e Dourinha. Obrigado Maria Creuza, um abraço pessoal de Chapadinha. A gente tá com saudade dela, viu Pai? É, Maria Creuza. E a Maria Cutil, exatamente. Já no dia 11, agora é de julho, o Elias e a Dourinha novamente, mandaram mais 50 reais para o reboco. Muito obrigado. Ou seja, no mês de junho, dia 23 de junho, mandaram 50, já agora no dia 11 de julho, mandaram mais 50. 50, é. O Elias e a Dourinha, que moram em Porto Velho, com uma pressa para o reboco feito, viu? Tá, é, tá, é. Uma vez, muito obrigado aí para o casal, viu? Um abraço pessoal de Porto Velho. Muita pessoa tá ajudando. Tá no dia 2 de julho, Capitão Fernando, lá de Parnaíba, fez um pique de 60 reais para pegar para o reboco. Muito obrigado, meu amigo Capitão Fernando. Obrigado, compadinho Capitão Fernando. Seu arroz tá aqui guardado, era para mim mandar o compadinho Ralu levar, né? E aí foi muito rápido a viagem dele daqui para lá, não deu tempo, mas tá guardado. Mas tu tá daí, né? Tá aqui guardado. Mas ele disse que ele come arroz aqui, né? Tá aqui, é isso. Só marca a data. Se você puder levar também, eu sei, quando você for, se puder levar. E você vai comer esse arroz no caminho, pai? Não é, não tem nada, 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 não tem nada com ele, é. Capitão, meu amigo, pode ser comendo arroz no caminho, né? É, sim. Muito obrigado aí, seu Capitão Fernando. Gosta muito de dar os pedaços em sua casa bem, Fernando, viu? Um abraço, meu amigo. Um abraço pessoal de Parnaíba. Francisco de Narte da Silva, esse mora em Osasco, São Paulo, fez um pique de 20 reais também, para ajudar no reboco. Então, meus amigos, meus amigos, esta soma deu exatamente 288 reais e 60 centavos, a soma. Mas como nós tínhamos um saldo de 356 reais e 70 centavos, agora passou para 645 reais e 30 centavos. Dinheiro que já tem para o reboco, viu? Sim. Tá indo, né? Tá indo. Tá indo. 645 e 30 centavos, já dá para comprar bastante cimento já, viu? Dá, dá mesmo, dá. Então, teve que comprar o cimento, a areia e pagar a mão de óculos. Pois sim, mas é um bom começo. Pois é. Tá indo. Eu agradeço a cada um de vocês por estar contribuindo com o reboco da casa dos nossos compadres. Logo, logo vamos começar, viu, Pat? Muito obrigado, meus amigos e minhas amigas, por a força que vocês estão dando para nós. Deus abençoe você aí. O compadre, se vocês permitirem, na hora que for na cidade, eu compro logo uma logaria, logo ver quantos mede a areia pega e já começa a encostar a areia e o cimento. Que é para a gente colocar em andamento logo o reboco dessa casa, certo? Falta pouco, meus amigos, falta só o reboco. A casa que é o principal que vocês já fizeram, ó. É, mas a grande, bonita, segura. E vai ficar mais linda ainda quando tiver com reboco e pintura. Porque assim, ó, muito bom. Mais um buraco desse aqui, ó. E é para a gente esconder lá atrás, né, você é, sim senhor. Escorpião, né, barato, barato. Um lugar foi matado errado, pai. Já, né? Foi matado errado. Cobre também. Aqui, aqui as cobras, aquelas, né? Cobre coral. E essa mataboufinhão. Uma mataboufinhão que é pequenininha, que é matada aqui, na casa, à noite. A dente de casa é com uma... É, com uma dente, à noite. Aí, um dia eu vim dali, pegamos cheio de farinha, cheguei bem aqui, Itarraúã, já entrando ali para a dispersa. Aí, eu chamei o menino, veio e liguei ele, tirou ela, uns 10 de dentro. Aqui é de dispersa, e aqui onde está sendo guardado o arroz. O arroz, é, pai, é. O arroz da sua produção. A gente está muito perente com essa casa. Apesar dos amigos, os compadres, as comadres, ter ajudado a fazer a casa, porque... Eu mesmo não nos vemos nem nada. Só mamante mesmo recebendo as obras que eles mandaram. A gente está muito certifeito, está debaixo da casinha hoje, morando aqui. Estamos dormindo já debaixo da casa, não está tendo nada ainda dentro, porque não tem mesmo, mas que a gente está muito feliz, compadre, debaixo da casa. A hora, muito feliz. Não fosse a força dos amigos, compadres, comadres. E a força sua, que você deu para nós. Minha irmã, só botando a força por todos. Principalmente, a maioria mesmo, foi você que, através de você, que conheceu nós, que estávamos aqui. Eu estou sendo, estou sendo a ponte. Estou mostrando vocês com as pessoas desse mundo aí fora, que tem amor no coração, que sente felicidade em ajudar. E estou fazendo essa ligação. Eu me sinto muito feliz também por fazer parte. Nós estamos muito satisfeitos com essa força que estão botando por nós. Pois é, muito obrigado. Deus ajuda todas as pessoas que estão ajudando nós. Eu peço a Deus, Nossa Senhora, que Deus dê muita força para esses compadres, comadres, amigos, as amigas que ajudaram nós. Deus vai dar em dobro para eles. Com fé em Deus, Nossa Senhora, que Deus abençoe todos. E você também, meu compadre. Amém. Muitíssimo obrigado. É o compadre que a gente, que a gente, é, nós somos mesmo, compadre, dama, é o compadre que a gente gosta, recebe, qualquer hora, do dia e da noite. Você pode vir para nossa casa, que nós somos bem recebidos, compadre. Eu me sinto muito bem aqui, compadre. Graças a Deus, você já faz parte da minha família, já. Meus amigos, olha, nós estamos no momento, estamos construindo a casa do Francisco e estamos construindo a casa do Romário. Então, meus compadres, vamos fazer de tudo, se deu certo, vai dar certo. Quando a gente terminar o reboco da casa em pintura, vai ter, vai ser o tempo, vamos terminar também a casa do Romário, se quiser, do Francisco. E quem sabe a gente faz a inauguração num dia só. Vai ser, senhor. As três casas. A gente faz um ano. Passa por aqui, inaugura a sua casa, vai estar rebocada e pintada. A do Romário também está sendo construída todo o vapor. E fica bem pertinho, pelo menos a sua e do Romário, fica pertinho do outro. Dá para ser uma festa só, uma felicidade só. A duas casas. A só boa, é. Mas dá bom que o fé e Deus nasceu. Se Deus quiser, vamos inaugurar as duas casas no mesmo dia, se Deus quiser. Vai ser uma mistura boa, querida. Vai. É mesmo. As duas casas sendo inauguradas, nós lá e nós aqui. Aquela festa, aquela felicidade, tem muitos amigos inscritos do canal que disseram que quando soube a data da inauguração, reem participar. O Fernando, faz de que me pergunte, o Capitão Fernando. De Capitão, nós vamos rebocar e pintar e Deus quiser, vai ser duas casas ao mesmo tempo. Aqui do Romário, né? É. É, meus amigos, eu fico muito agradecido por cada um de vocês. A casa do nosso compadre é essa aí, ó. Essa maravilha toda que vocês estão vendo. E vocês construíram, vocês mandaram e o dinheirinho ia ver muitas vezes suado. E eu fui somando, somando e juntamos. E aqui está a casa do nosso compadre. Casa linda. Casa linda. Casa linda. Casa linda. Se inscreva no canal E aí meu compadre, tá lindo, você do canal, dos amigos, tá feita, já estamos debaixo, daqui mais logo vai ser rebocada e vai ficar tudo bom. Compadre, agora já começou o verão né, mas nesse inverno agora você tem aquela preocupação, de estar pegando aquela fria de madrugada como você pega a rolê. Agora tá bom, agora a gente faz, é abrir as portas pra pegar um vento, é, muito abafado. Tá certo compadre, pois é, logo logo estaremos aqui com mais materiais agora, viu, vamos começar a rebocar sua casa logo logo, se Deus quiser. Nós estamos nessa luta, entendeu senhor? Continue com a gente, muitíssimo obrigado e até o próximo capítulo. É Tchau. Tchau. Tchau.